Olha, pra você que chegou agora, a gente vai ao vivo agora com o Lucas Barbosa, porque ele vai falar de uma mega operação no combate ao tráfico de drogas. Lucas, é você que fala aí em frente à DENAR, que traga a informação. Boa tarde. Boa tarde mais uma vez. Isso mesmo, Lucilio. Até porque em 25 dias de operação já foram apreendidos aproximadamente 2,5 toneladas de drogas, envolvendo crack, rachixe, maconha, conforme você já acompanha aí nas imagens que a Polícia Civil cedeu pra gente. Além disso, 13 mil comprimidos, né, droga sintética também foram apreendidos, isso envolvendo LSD e êxtase também. Mas outro número que chama a atenção nessa operação que está sendo divulgada de forma parcial, porque ainda não acabou, é em relação ao número de pessoas presas. 198 pessoas que foram presas só aqui no estado de Goiás. Por isso, estou aqui ao lado do delegado Fábio Meirelles, aqui da Delegacia de Repressão a Narcóticos, né, a DENAR, que justamente chama a atenção nesse período, do dia 1º até hoje, 198 pessoas presas e mais podem ser presas também. Boa tarde. Boa tarde. Justamente, a Operação Narco Brasil é coordenada pelo Ministério da Justiça e tem abrangência em todo o país. Aqui em Goiás, até o momento, 198 pessoas já foram presas, duas toneladas e meia de droga apreendida, além de 13 mil comprimidos de drogas sintéticas. Agora é impossível não imaginar que o tráfico de drogas foi desmontado aí, porque muitas pessoas foram tiradas dessa criminalidade. Era em todo o estado? Qual região aí que se concentra o maior número de apreensões? A operação ocorre em todo o estado de Goiás, envolvendo todas as forças de segurança pública, com apreensões nas mais diversas cidades. Entre esses presos, tem pessoas que já tinham aí alguma passagem pela polícia? Com certeza, pessoas que já têm antecedentes, foram presas pessoas em atos isolados e também envolvidos com grupos criminosos. Chama atenção esse volume, essa grande apreensão de material e até o fim também pode ainda aumentar essa quantidade? É, nos próximos dias, mais apreensões podem acontecer. As forças de segurança têm intensificado o trabalho no combate ao tráfico de drogas esse mês, em razão da data comemorativa de 26 de junho, que é o Dia Internacional de Combate às Drogas. Muito obrigado pelas informações, um bom trabalho ao senhor. Como nós dissemos aí no início, essa operação está em andamento em todo o Brasil e aqui no estado de Goiás. Vai continuar e na semana que vem a gente traz o balanço geral de todo esse trabalho da Polícia Civil. Devolvo vocês. Obrigado, Lucas, pelas informações.